Galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um super vídeo de computador e dessa vez vai ser um vídeo testando um computador gamer. Não é um teste em poucos jogos, a mostragem é bem grande e eu fiz questão de trazer 20 jogos no total. Então, para você que está interessado em comprar essa configuração, sem dúvida você vai sair daqui totalmente esclarecido se essa configuração realmente vale a pena para o seu caso e se vale a pena você comprar. A configuração que eu estou falando é com o processador AMD Ryzen 5600G equipado com placa-mãe, pode ser B450, pode ser placa-mãe A520 ou B550. Você vai escolher de acordo com as suas necessidades aí, né? Então a configuração pode variar, mas o desempenho vai se tornar muito semelhante ao que a gente tem aqui no vídeo de hoje. Nesse caso de hoje aqui é uma B450. Na memória RAM são 16 GB de memória, a 3000 MHz são dois módulos de 8 GB para totalizar esses 16 GB. Na placa de vídeo, que é o que vai levar o nosso desempenho bruto dentro de jogos, nós temos uma GeForce GTX 1650 de 4 GB, que é a placa de vídeo mais básica da atual geração que nós temos hoje. Então é a placa de vídeo de entrada para quem quer pegar uma placa das mais atuais, já uma GPU Touring mais nova. No armazenamento, vai variar de acordo com as suas necessidades, né? Pode basear de um SSD de 480, 512, até um HD de 1 TB ou um SSD de 1 TB, vai depender de como você configurar esse PC, não vai influenciar no nosso desempenho geral dentro de jogos. E a fonte de alimentação é uma fonte de 500 watts, que permite upgrades, inclusive, para uma placa de vídeo como a 1650 ou até superiores. Gabinete de sua preferência aí que você está escolhendo. Essa configuração que eu estou trazendo no vídeo de hoje aqui para vocês, ela serve tanto para você que vai comprar um PC já com placa de vídeo, mas também você que compra um computador com 5600G, como o computador Freak, que eu recomendei em um vídeo aqui para vocês lá atrás, e você vai jogar durante um tempo com o Video Board, e depois você quer fazer um upgrade para uma placa de vídeo. Uma das dúvidas que fica é, como ficaria o desempenho fazendo um upgrade para uma 1650? Então está aqui a resposta no vídeo de hoje para vocês. Eu espero de verdade que vocês curtam. Foi uma bateria de testes aí que demorou o dia inteiro para a gente fazer, e eu tirei vários gráficos e também várias gameplays para vocês poderem curtir aí. Então já deixe seu like lá embaixo e comenta os testes dos próximos computadores que vocês querem ver aqui no canal. Agora bora para os testes. Tchau. 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 aqui em todos os games, em rodar em pelo menos Full HD, com qualidade médio, é claro que tem games que é de cenário competitivo que eu foquei em colocar o preset competitivo que as vezes é baixo, muito baixo pra você alcançar taxas maiores de FPS então nós tivemos esse cuidado pra mostrar pra quem vai utilizar em competitivo como o Rainbow Six Siege, quem vai utilizar um CSGO, por exemplo, que vai rodar com o gráfico mais baixo pra alcançar taxas de FPS como 300, que é o computador que atingiu mais 300 FPS no CSGO e mais de 100 FPS no Rainbow Six lá na casa dos 200, 150 FPS mostra que a máquina tem muito potencial tanto para games de eSports como para games focados em modo história como GTA V, Cyberpunk, Flight Simulator ela consegue rodar de tudo, os games que ela atingiu a menor taxa de FPS foram games como Flight Simulator, Cyberpunk 2077 e nesses casos em específico, ela ficou ali na casa dos 40 a 50 FPS lembrando que eu foquei em utilizar o gráfico médio, se eu colocar no gráfico baixo ela consegue rodar com um pouquinho mais de FPS alcançando 50 ou 60 FPS mas aí a gente deixa a qualidade um pouquinho ali pra trás já pra focar mais no FPS e eu acho que não seria a proposta desse PC aqui todos os games que vocês viram que rodou a 60 ou 70 FPS no médio se você baixar a qualidade também pro baixo, você consegue ali atingir 80, 90, 100 FPS então note que é tudo questão de você configurar eu priorizei rodar numa qualidade equilibrada com uma taxa de FPS equilibrada a nossa média geral aqui excluindo os dois games que atingem muito FPS que é o Rebel Six Siege e o CSGO pegando só os games que ficaram com taxas de FPS mais modestas tirando uma média aqui nós temos uma média geral de 67 FPS então eu posso dizer que dentro de uma amostragem de 18 jogos a média de FPS que nós atingimos foi de 67 FPS de média o que é uma performance muito boa pra uma configuração nesse patamar lembrando, computadores como esse que eu mostrei aqui no vídeo eles estão na casa dos 4.500 a 5.500 reais dependendo de como você configura no site funciona como upgrade para computadores como o Fray que eu recomendei pra vocês aqui no canal que era um PC de 3.200 reais e você fazendo um upgrade de placa de vídeo pra 16,50 adicionando o valor extra ele vai ter a performance que vocês viram aí no vídeo galera, se você curtiu esses testes deixe seu like se inscreve no canal e comenta lá embaixo o que você achou foi uma performance bacana você acha que está valendo a pena essa placa de vídeo como upgrade para o 5.600G? se você curtiu vou deixar o link de todas as peças lá na descrição e também alguma recomendação de configuração já pronta no site da Pichal deixe seu like se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo galera até a próxima